Eu agradeço o convite ao departamento, mais uma vez, poder trazer um pouco da nossa área, divulgar um pouco mais da nossa área. O assunto que me traz hoje aqui é distopia genitais, conceitos atuais e opções. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com o que vai ser apresentado aqui hoje. E, inicialmente, vamos falar qual a definição de prolapso genital, segundo a International Urbid Ginecologic Association e a International Continente Society. Prolapso vem do latim prolapso, de escorregar, e está relacionado com o descenso de qualquer estrutura da pelve ou órgão da pelve. E pélvico refere-se ao útero e aos órgãos adjacentes. Existe também uma definição quantitativa dessas duas entidades, que se considera prolapso qualquer descenso maior que 2 cm entre a posição de repouso e de esforço da paciente. Qual a importância de a gente estudar prolapsos? Porque um quarto das pacientes das mulheres adultas nos Estados Unidos apresentam algum distúrbio de assoalho pélvico. Por que nós falamos nos Estados Unidos? Que é quem tem maior estatística a respeito desse assunto. Acredita-se que 40% das mulheres com idade entre 60 e 79 anos, e 53% das mulheres com idade maior que 80 anos, sofram de algum tipo de distúrbio do assoalho pélvico. Quais são esses distúrbios? É o prolapso, incontinência urinária e incontinência fecal. E acredita-se que até 2050, praticamente o número de mulheres acima de 65 anos vai passar de 40 milhões para 88 milhões de pacientes, e também até 2050, o número de mulheres com prolapso deve aumentar em torno de 46%, de 3,3 milhões para 4,9 milhões só nos Estados Unidos. Então, é uma doença, é uma alteração que tem uma grande importância, principalmente em termos de custo e de tratamento dessas pacientes. Os fatores de risco, segundo o Delancey, que é um dos papas do estudo da PELF, nós temos fatores predisponentes como a constituição genética, alguns genes, hoje a gente sabe que já predispõe ao prolapso. Fatores nutricionais, desnutrição, por exemplo, é uma causa. Fatores de excitação, principalmente os maternos fetais, onde nós temos o tipo de assoalho pélvico, macrossomia, apresentação fetal anômala, quantos tipos de apresentação em que o trabalho de parto é mais difícil, mais lento. Efeito das intervenções obstétricas, como fórceps, segundo estágio prolongado, também é importante, e tem uma causa muito grande sobre a quantidade de prolapso que nós vamos ter. Além disso, acredita-se que essas alterações, principalmente do parto no prolapso, elas acontecem por avulsão muscular, por rotura do tecido conjuntivo, por avulsão nervosa e compressão nervosa, principalmente do nervo pudendo, que é um dos responsáveis pela continência urinária, pela parte vegetativa de toda a musculatura pélvica. Outros fatores também, chamados de intervenção, por The Lancer, é a variação que acontece, as variações que acontecem com o envelhecimento, com a atrofia de tecidos, mudança de tipo de colágeno do tecido, dos coletivos, e envelhecimento, inclusive, da própria inervação da pele. Além disso, associa-se a uma maior desuso dessas musculaturas, com a idade, e isso levando à maior fragilidade da pele. Aumento de tensão do assoalho pélvico, principalmente de nível ocupacional, então, pessoas que têm trabalho braçal, por exemplo, obesidade, tosse crônica, outra coisa como constipação crônica também pode ser, enfraquecimento dos tecidos de suporte por uso crônico de corticoides, por drogas antirretrovirais, que levam à distrofia muscular, por exemplo, e o estilo de vida, por exemplo, os esportes de alto impacto também são, por incrível que pareça, causadores de prolapso também. Essas três pessoas, esses três pesquisadores, Delancey, Peter Petros e Ulmstein, eles foram um divisor de águas no estudo das disfunções do assoalho pélvico. Nós podemos considerar que eles foram, depois deles... Cadê, 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 peraí? Está aqui. Antes deles, o estudo das disfunções do assoalho pélvico estava relacionado, mas de maneira empírica, de experimentação e erro, de acerto e erro, e depois disso, também coincidiu na década de 90 com um avanço muito grande da parte de imagem e de ultrassom, de ressonância magnética, e que se conseguiu estudar melhor a fisiopatologia, tanto dos prolapsos quanto das incontinências urinária e fecal, e essas pessoas aqui foram a base de tudo isso, tá? O Delancey descreveu em 95, 94, o chamado efeito ramoque, onde o tecido conectivo, as fáceas e os ligamentos formam uma espécie de rede, daí o nome ramoque, uma espécie de rede que é responsável pela sustentação dos tecidos e dos órgãos pélvicos, tá? No final da década de 90, o Peter Petros descreveu a chamada teoria integral da mulher, que foi a base de todas as cirurgias e de todos os tratamentos que nós temos hoje sobre prolapso e sobre incontinências. Ele desfez um estudo da estática pélvica minucioso com todos os vetores que agem sobre os órgãos pélvicos durante a micção, durante a evacuação, durante o esforço físico e também ele elaborou, junto com esse estudo de estática pélvica, o chamado teoria dos neoligamentos, que, segundo ele, a causa principal da recidiva que nós tínhamos com os tratamentos tradicionais, é porque se usava tecido que já estava doente. Você já tem o prolapso, já está com tecido doente e a gente reconstrói com esse tecido e acabava por sendo mais fraco. Isso abriu espaço para o Holmstein descrever vários tipos de telas sintéticas que teriam como função fazer um neoligamento ou uma fibrose que simularia um ligamento ou uma fáscia. Daí foi quando começaram a aparecer as telas para uso e prolapso em incontinência. Nessa época foi quando apareceram os termos urogiricologia e cirurgia reconstrutiva pélvica. Antes disso, não se falava nesse tipo de doença, de tratamento ou de especialidade. O que se falava era uma cirurgia do giricologista de uma maneira geral, uma cirurgia geral, que não tinha muita especificidade. Aí, nessa fase, eles começaram a estudar melhor a fisiopatologia e os tratamentos sítio-específicos, ou seja, identifica-se o defeito que está acontecendo naquela pélvica e se corrige especificamente aquele defeito. Com isso, houve a separação entre cirurgia para prolapso ou tratamento do prolapso e os tratamentos das incontinências, que antes eram tidos como a mesma coisa. Então, era muito comum se dizer assim, você perde urina porque você tem a bexiga caída. Na realidade, são fatores concomitantes, não são um causa do outro. Então, nós podemos ter uma paciente com grandes prolapsos, sem incontinência urinária, e pacientes com incontinência urinária, virgem, sem prolapso nenhum, e tendo incontinência grave. Uma vez estabelecida a fisiopatologia, era necessário mudar a nomenclatura, que era uma nomenclatura também visual, empírica. Então, começou-se, primeiro, a cistocele, a antiga cistocele, passou-se a chamar defeito de compartimento anterior, certo? Que foi dividida em central, lateral ou paravaginal, ou transverso. Depois, a retocele, que foi o defeito de compartimento posterior, que pode ser dividido em central e transverso. E o defeito de compartimento apical, que envolvia o prolapso uterino e o prolapso de cúpula. O que isso quer dizer? Do compartimento anterior, nós temos o defeito central, quando a gente tem um esgarçamento, ou uma frouxidão, da parte central da fáscia, opa, peraí, da fáscia pubocervical, ou vésicovaginal, ou pubo vésico-terina. São três termos da mesma estrutura. São três nomes da mesma estrutura. Então, é a cistocele clássica que se falava. Ela esgarçou aqui e a bexiga herniou para dentro da vagina. Nós temos também o defeito transverso, onde existe um desgarramento dessa fáscia, ao invés de ser aqui, ela desgarra do anel pericervical, perto do colo uterino. E o defeito lateral, quando o desgarramento é do arco tendíneo da fáscia endopélvica. Quando essa fáscia se desgarra daqui, e ela faz o descenso da bexiga. Isso tem jeito de se fazer exame. No exame crítico, já se suspeita desse tipo de defeito, e é confirmado durante a cirurgia, durante a dissecção da bexiga. No compartimento posterior, a mesma coisa. Nós temos o defeito transverso, quando existe um desgarramento dessa fáscia, lá de cima do anel pericervical, e o defeito central, quando existe um esgarçamento dessa fáscia aqui embaixo. Antigamente, a gente chamava de retoceli alta e retoceli baixa. E se corrigia tudo com a aproximação dos músculos levantadores do ânus, que não tinha nada a ver com a fáscia. Então, hoje, a gente corrige a fáscia. O defeito que está acontecendo com a fáscia. No defeito de compartimento apical, nós temos uma frouxidão do ligamento uterusacro, ou até roturas, do ligamento cardinal, e da fáscia pulbo-cervical ou pulbo-vesicoterina. Que, os três juntos, acabam formando o anel pericervical. Que é um anel que fica em volta do colo do útero e é responsável por toda a suspensão dos órgãos pélvicos. Quando esse anel é lesado, existe o descenso de qualquer uma das estruturas em si. Uma vez feita a nomenclatura, a fisiopatologia, havia uma necessidade, uma padronização da classificação desses prolapso. Até a década de 60, se descrevia prolapso como o tamanho de um limão, do tamanho de uma bola de tênis, do tamanho de uma pira. Na década de 60, apareceu a classificação de bodywalker, que é usada até hoje e é extremamente prática. é o Halfway Grading System. Ela é a mais prática de todas para trabalhar, para se fazer indicação cirúrgica, mas ela não é interessante do ponto de vista de pesquisa, porque ela dá uma margem muito grande de diferenças entre as mesmas classificações. Nós vamos ver mais para frente. Então, na década de 90, também, a ICS, International Continuous Society, fez a classificação de POPQ, Pelvic Organic Prolapse Quantification System. O que é a classificação de bodywalker? Que vem lá de 60 até hoje e ainda permanece. É simples. Halfway, metade da vagina. Todo prolapso que chegar até a metade da vagina é considerado mobilidade normal da paciente. Então, a gente chama que é um grau zero de prolapso. Entre a vagina e próximo ao ímen e ao entróito, nós chamamos de grau 1. Entre, em torno do entróito e do ímen, nós chamamos de grau 2. Abaixo disso, passou do ímen, passou do entróito, grau 3 e, se houver a inversão total do órgão, grau 4. Então, é uma classificação muito boa para cirurgia, para se fazer do dia a dia tranquilamente. Qual é o problema dele? O problema é que quando, por exemplo, nós vamos comparar uma cirurgia daqui com uma cirurgia em outra pesquisa, em outro país, eu posso, por exemplo, um grau 3, eu posso pegar um grau 3 que saiu 1 centímetro só do entróito e posso pegar um grau 3 que saiu praticamente o órgão quase totalmente da vagina. Nós vamos ter resultados diferentes. Por exemplo, um útero muito grande, ele nunca vai chegar no grau 4. Então, isso não serve para comparação científica. Foi quando fizeram o pop kill. Um pouquinho complicado, cansativo, mas, para pesquisa, é o ideal. Por quê? Nós fazemos um jogo da velha aqui para poder marcar todos os pontos que nós temos. Nós temos 9 pontos de referência que são medidos e com isso, com medidas em centímetros certinho, nós podemos comparar um trabalho com o outro, uma pesquisa com a outra. O primeiro ponto que a gente usa é a 3 centímetros do ímen. O ímen é considerado o número 0 para dentro negativo e para fora positivo. Então, a gente mede 3 centímetros para dentro do ímen. Por que 3 centímetros? Porque é o tamanho da uretra feminina de 3 a 4 centímetros. Então, seria para ver a uretrocelio. Tudo que eu vi é no A, que é o ponto A da parede anterior, eu vou ter a uretrocelio. Eu sei o que é a uretrocelio. Faço a marca e peço para a gente fazer força e vejo até onde ela chega em relação ao ímen e anoto lá em cima. Aí, eu tenho o grau, o ponto A da parede posterior. Faço a mesma coisa, menos 3 centímetros e meço o quanto que ele vem em relação ao ímã. Do esforço. São pontos no esforço. E coloco lá em cima. Vejam que parede anterior, parede posterior. O ponto B, A é o ponto de maior prolapso. Então, eu peço para o paciente, igual a gente fazia antigamente, põe lá, especula lá e faz força, força, e vê até onde vai o ponto de maior prolapso da parede anterior. E marco lá em cima. A mesma coisa da parede posterior. Certo? Aí, nós temos o ponto também marcado lá, o ponto C, que é o colo do útero. Vejo até onde vem esse colo do útero, do ponto, sob esforço máximo da paciente. Põe lá em cima. E o ponto D, que é o fundo de saco de Douglas, que também põe um esterômetro, peço para o paciente fazer força e vejo até onde ele vem. Tá? Sob esforço. restaram esses três pontos, que são pontos fixos, não são feitos sob esforço, que são o hiato genital, que vai da uretra até a fúrcula posterior da vagina, que a gente coloca ali, o corpo perineal, que vai do fúrcula posterior da vagina até o ânus. Por que essas duas medidas? Eu sei que aqui deve ter mais ou menos de três a quatro centímetros e aqui em torno de quatro centímetros. Se eu tiver uma paciente com cinco centímetros de ato genital e dois de corpo perineal, eu tenho uma ruptura perineal. Então, é dessa maneira que se identifica com mais precisão. E o comprimento vaginal total, que é colocado por último. Entenderam? Então, não é difícil, só é cansativo. E é, depois que você pega um pouco da mão, ele vai com uma certa facilidade. E pode ser comparado, eu vou fazer uma cirurgia numa paciente com grau 3 passando três centímetros do ímã. Tá, então todas as pacientes vão fazer com o colo passando três centímetros do ímã. Pronto, então eu vou poder comparar de um lugar para outro, de um trabalho para outro, de uma pesquisa para outro. E como é que eu correspondo isso em graus? Então, aí dá um pouquinho de dor na cabeça, mas vai. Grau zero. Comprimento vaginal total, menos dois. Por que menos dois? Porque por definição, tudo que for que descer até dois centímetros é considerado uma mobilidade normal da paciente. Acima de dois centímetros, lá por definição, lá no começo, é que se considera como prolapso. Então, eu pego o comprimento vaginal total, tiro dois do comprimento e é o grau zero. Do comprimento vaginal total, menos dois, até menos um, ou seja, um centímetro para dentro do ímã, é o grau um. Entre menos um e mais um é o grau dois. Então, é basicamente a mesma coisa do Badeuval. Qual a diferença? É que eu tenho uma quantificação, eu tenho um número. O grau três vai de mais um, passou daqui do detróito, até o comprimento vaginal total, menos dois. E o grau quatro, quando passa do comprimento vaginal total, menos dois. Então, se eu tenho uma vagina de dez centímetros, oito, até oito, entre oito e menos um, e entre menos um e mais um, até mais oito e acima de mais oito. Entenderam? Uma vez estabelecido a classificação, a fisiopatologia, vamos para o tratamento. O tratamento hoje, básico de tudo, é sítio específico, ou seja, eu identifico o defeito e corrijo aquele defeito, especificamente. Para pequenos prolapsos, até o grau dois, no máximo, a fisioterapia é uma boa opção, porém, ela não tem grandes resultados a longo prazo. Ela pode ser feita, ela melhora alguns sintomas, mas ela não tem resultados muito permanentes. E a cirurgia, tá? A cirurgia, ela é, opa, considerada o padrão ouro nesse tipo de tratamento. Para o prolapso, 99% dos casos se trata com cirurgia. Pode ser usado o pensário de maneira esporádica e caso o paciente tenha alto risco cirúrgico ou pacientes que não desejam a cirurgia por qualquer motivo ou que, pelo menos, tem que aguardar um certo tempo e tem lesões, tem muitos sintomas, a gente pode usar o pensário e a fisioterapia. Mas, o tratamento definitivo, padrão ouro, são as cirurgias que podem ser extrativas ou obliterativas. nós vamos ver isso com calma. Então, a fisioterapia são os exercícios de treinamento dos MAP, não se fala mais em exercícios de Kegel porque eles eram repetitivos exaustivamente e isso foi diminuído, foi mudado. Então, hoje é treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, em casos iniciais e sem evidência de melhora a longo prazo. Outra coisa, os peçalhos. São vários tipos de objetos que podem ser colocados dentro da vagina, o que a gente usa no serviço é esse aqui, é o anel sem membrana que é colocado dessa maneira no fundo da vagina e segura, melhora a continência, melhora os sintomas de prolapus. Eles têm um grande problema de fazer grandes, às vezes, ulcerações, exigir fazer uma certa higiene, ter infecções vaginais, mas em algumas pacientes de alto risco cirúrgico resolvem bastante. então, o tratamento cirúrgico basicamente é a sítio específica, a cirurgia extrativa, a obliterativa e a cirurgia com tela. Defeito lateral que nós vimos lá atrás que tem a lesão é o desgarramento da fáscia vésico-vaginal do arco tendíneo, os pontos são feitos ao invés de ser passados daqui para cá como se fazia no Kelly Kennedy antigo, eles são feitos laterais aqui, juntando a fáscia que está solta com o arco tendíneo. A imagem não é boa porque a maioria dessas cirurgias são de difícil visualização. É muito difícil obter imagem disso aí sem ser esquemática. No defeito transverso, o que acontece é a lesão aqui na inserção da fáscia no colo ou no anel pericervical que basicamente se traduz pelos pilares da bexiga que a gente conhecia antigamente. Então esses pilares se afastam ou se esgarçam e com isso a bexiga ela hernia por ali. Então o que se faz é aproximar o pilar veja que aqui dá para ver até um pedaço da fáscia direitinho. Se aproximam os pilares da bexiga até a parte superior dela levando toda a fáscia e com isso corrigido aquele defeito específico. No defeito central é o antigo Kelly Kennedy pode ser usado é o único lugar que o Kelly Kennedy que são pontos em U que se fazia que pode ser usado hoje em dia. Aliás o tratamento ideal não é o Kelly Kennedy se uma aplicatura dessa fáscia a gente identifica a fáscia e passa o ponto só nela uma de cada lado não se faz mais aplicatura da bexiga como se fazia em bolsa como o Kelly Kennedy escreveu originalmente lá em 1914 ele pegava a serosa da bexiga e fazia uma aplicatura em várias bolsas isso não se faz isso dá distúrbio miccional grave da retenção urinária da hiperatividade detrusora da bexiga hiperativa tá então a gente pega a fáscia que é onde ela está rota pega a fáscia lateral com a fáscia de cá pontos por pontos no posterior também a mesma coisa a gente pega a fáscia lateralmente e vai se aproximando ponto a ponto desde lá do fundo até onde existe prolapso tá então ah mas eu vou até a metade da vagina eu vou até o fundo da vagina a gente vai até onde tem o prolapso até onde tem o defeito onde a gente nota que a fáscia está rota não se aproxima músculo levantador do ânus mais e a medialização levantador do ânus está banida só tem uma hora que se pode usar isso aí só em grandes roturas periliais em que não há defeito de face e sim só afastamento dos levantadores não se aproxima mais o levantador do ânus tá é mais fisiológico é mais específico o tratamento cirúrgico conservador principalmente para os prolapsos apicais nós temos a cirurgia de Manchester ou Donald Walter Gildt antiguíssima feita sempre foi feita no nosso departamento ela exige como condição sine qua non que haja um prolapso até segundo grau e hipertrofia do colo uterino porque a gente procede com a traquelectomia uma aputação do colo e depois a gente pega os ligamentos cardinais aqui do lado e coloca sobre o colo uterino fazendo um encurtamento desses ligamentos e com isso tracionando esse útero para cima e retrovertindo retrovertendo esse útero ainda existem as esteropexias que podem ser feitas por reitmacol a esteropexia reitmacol é o encurtamento do ligamento do útero sacro ela pode ser feita via vaginal enquanto pode ser feita por via abdominal nós fazemos suturas no ligamento do útero sacro de tal maneira que a gente retrai esse útero para cima a sutura do ligamento da base da vagina no ligamento sacro-espinhal pode ser bilateral ou unilateral muitas vezes a gente faz pelo lado direito da paciente para fugir do sigmoide mas pode ser feito bilateral também e a promontificação e ainda nós temos a esteropexia com tela em que se coloca a tela no colo uterino e se fixa no ligamento sacro-espinhal bilateral a esterectomia vaginal é a cirurgia estativa para o defeito apical então a mesma esterectomia vaginal que se fazia há anos conseguiu sendo feita a única diferença é que às vezes a apexia pode ser mudada nós fazemos a apexia ainda do estilo tradicional aqui no nosso serviço mas a maioria prefere fazer uma desses tipos de apexia ou pode ser feito por promontificação para levar isso por cima pode ser feito do saco-espinhal e pode ser feito raios-bacol para as apexias do ligamento do saco-espinhal a vagina é fixada no ligamento do saco-espinhal em cima a dois centímetros da espinha isquiática para fugir do nervo para o dentro aqui a visão também é difícil porque é muito profunda alguns serviços usam até afastadores com fibra ótica para poder enxergar melhor mas não é difícil é uma cirurgia mais complexa um pouco mas não é difícil as duas obras alternativas a cirurgia acopoclase alefor que todo mundo conhece que se tira um flap de vagina em cima posterior e esse flap isso é fechado e se faz uma espécie de septo longitudinal nessa vagina de tal maneira que fica dois pequenos perturbitos do lado e o colo ou a cúpula vaginal no caso se não tiver útero fica sepultado esses casos só podem ser feitos é claro com pacientes que não vão ter mais relação então pacientes idosas com alto risco cirúrgico então essas pacientes esse tipo de cirurgia é rápida dá para ser feita até com anestesia local e tem pouco sangramento dá para fazer rapidamente o problema é que ela fecha a vagina totalmente evita ter relação depois disso aí apareceu as telas sintéticas tá que lá de um mistério começou a descrever essas telas a maioria de telas de polipropileno que envolviam toda a a vagina eram telas grandes cada vez maiores cada vez encapando mais essa vagina desse tipo tinham várias entradas elas passavam por todos os ligamentos aqui pelo pelo arco tendíneo aqui pela outra parte do arco tendíneo depois tinha algumas que se fixavam no ligamento saco espinhal e praticamente depois e por ser muito grande e ter grande quantidade de polipropileno o que que acontecia começou-se a ter erosões e extrusões começamos a ter vários casos no mundo de lesões de extrusão dessas faixas com grandes complicações tanto para bexiga para reto e dispareunias claro a gente começou a perceber que isso ficava uma faixa uma mucosa vaginal endurecida que inelástica e isso dava disparionia dava sangramento aí foi se reduzindo essas faixas então hoje por exemplo as faixas que existem as telas que existem no mercado hoje são como essa que é o p-roach e o splints são fininhas e fazem apenas tentam apenas simular o ligamento útero sacro principalmente o ligamento útero sacro que é responsável pela sustentação desses órgãos então eles são fixados aqui no colo do útero por exemplo fixados no ligamento útero sacro ou no fundo da vagina então essas telas ainda estão aqui no mercado no Brasil a gente ainda tem algumas lá embaixo ainda para fazer mas o que aconteceu o menor tempo cirúrgico para fazer essas telas o menor tempo de internação curva de aprendizado pequeno seriam cirurgias mas não é totalmente é minimamente invasiva mas são bem menos invasivas do que as sítios específicas e a necessidade de defeito de identificar qual era o defeito então isso facilitava muito você não precisava ficar preocupado se era o defeito central posterior apical você apoiar essa tela e pronto o que que isso levou a banalização desse ato então começou-se a fazer as trevas em todos os lugares com condições ruins e prótese é extremamente perigosa do ponto de vista de infecção de rejeição de complicações e médicos não habilitados que faziam dois, três cirurgias já começavam a fazer e o que levou isso a processos em todo o mundo contra as telas múltiplos processos principalmente nos Estados Unidos esses anúncios eram oferecidos em horário nobre da televisão ainda são né com uma onda grande desse tipo na Europa esses processos foram piores então Austrália Nova Zelândia Reino Unido proibiram telas não todo tipo de tela e aí inclusive os desligues que não tinham nada com isso para incontinência unilária foram proibidos também ficou uma bagunça o que que aconteceu até o Peter Petros né o nosso papa da coisa foi processado três vezes por problemas com telas certo olha e vejam que 2018 recente tá até o ponto em que as sociedades começaram a se posicionar primeiro defendendo os slings que não tinham nada a ver que era para incontinência unilária uma tela pequena colocada já há 18 20 anos com bons resultados que estavam envolvidos e se as entidades estão se mobilizando para defender pelo menos o uso dos slings senão vai ser um retrocesso das cirurgias mas as telas de pra prolapso que que em 2017 a associação europeia de uroginecologia e associação de uroginecologia europeia disseram que que as pacientes tinham que ser advertidas nos riscos elas tinham que concordar correr os riscos e as alternativas que elas tinham para isso e que as telas fossem somente para casos complexos e especialistas nesses centros de referência isso nós fazemos aqui desde que quando começou essas telas quando começaram a onda das telas nós sempre pautamos por deixar essas telas para casos específicos de pacientes que não tinham relação pacientes já idosos pacientes que tinham complicações graves ou que tinham diversas recidivas onde a gente não tinha mais onde pegar fássia para usar não tinha como ter outra opção com isso nós não tivemos nenhuma complicação nenhuma extrusão de tela mas nós colocávamos quatro, cinco por ano só porque eram pacientes muito específicos e olhem a data 16 de abril de 2019 ontem o FDA colocou essa notificação no seu site proibindo todas as telas dos Estados Unidos dando dez dias para que os laboratórios recolhessem todas as telas sob perda de multa e judicialização então os Estados Unidos a partir de ontem estão proibidas todas as telas não se sabe se essa proibição inclui os slings ou não sabe-se que isso saiu ontem está todo mundo alvoroçado mas é bem recente então como é que ficou o tratamento do prolapso genital afinal de contas então nós temos aqui um fluxograma para a gente entender melhor para levar para casa tive que acrescentar de ontem eu cheguei abriu o site estava lá ontem tinha acabado de sair então o prolapso genital assintomático mesmo que a gente identifica a gente recebe muito caso desse tabáter olha eu vim aqui porque o meu médico falou que o tempo chega caído mas só sente alguma coisa não só observar não se faz nada se não tiver sintoma seja o tamanho que for o prolapso prolapso sintomático o que é sintomático? sensação de peso na vagina bola na vagina distúrbio de micção evacuação infecção urinária de repetição esvaziamento incompleto nós vamos identificar se é o compartimento anterior se é o problema de cistocélia antigamente chamado compartimento apical ou compartimento posterior nesse mesmo exame a gente vê se é um defeito transverso lateral ou central pelo menos se suspeita nós vamos identificar depois no apical a gente vai ver se é um prolapso uterino ou o prolapso de cúpula e no posterior ou pode ser uma interocélia por que essa interocélia está com interrogação? porque alguns autores classificam a interocélia como defeito de compartimento apical outros como defeito de compartimento posterior isso é só a classificação de qualquer maneira a gente identifica qual é o problema no posterior a gente vai ver se é um transverso ou um central e uma vez identificado o compartimento anterior e o transverso o que a gente vai fazer? aplicatura do ligamento pubocervical é o antigo pilar da bexiga a gente vai aplicar o pilar da bexiga bem aproximando esses pilares isso vai levar a correção do prolapso no lateral a gente faz a correção do defeito para vaginal que pode servir via vaginal ou via abdominal aí entra-se no espaço de resto qual o bus e só que se identifica lá embaixo a fáscia que está desgrudada do arco tendílio e sutura ou pode fazer por baixo achar onde está o defeito e suturar da bexiga para o arco tendílio no defeito central a gente faz a aplicatura da fáscia vésico-vaginal ou pode ser feita a copoplastia a Kelly Kennedy é a única indicação do Kelly Kennedy de hoje é para isso não serve para incontinência freirária não serve para outros defeitos no próprio terílio nós podemos fazer tratamento conservador ou radical no conservador cirurgia de Manchester esteropexias a hoje sem tela não mais se usa tela para esteropexia e usar pesado no radical esterectomia vaginal e copoplastia elefórica tá então tira o útero pode usar qualquer pesquisa que queira que tenha vontade pode ser o rádio quacol pode ser o o o saco espinal pode ser simplesmente a fixação dos ligamentos de volta da cúpula e ou então faz-se a copoplastia em caso de pacientes mais idosos no prolapos de cúpula também pode-se fazer a copoplastia ou a copectomia que é mais radical às vezes em alguns casos que a gente faz copoplastia volta a a ter um prolapso através desse pequeno tortuito que a gente deixa ela prolapsa por ali então nós fazemos a copectomia a gente retira a vagina e pronto ou e face a a a a a a a o pessoal de São Paulo prefere o o rádio quacol ou então a promontofixação que também é embora seja o padrão ouro aquela que menos recidiva tem é a mais agressiva então nós preferimos fazer o ligamento saco espinhal porque ele é menos agressivo via vaginal não exige abertura de abdômen embora ele tenha um pouco maior índice de recidiva como nossos pacientes são idosos de alto risco a gente prefere esse tipo de coisa a interocélio pode-se fazer uma copoplastia abacal que a acudoplastia abacal não tem nada a ver com o rádio abacal a acudoplastia abacal a gente aproxima os ligamentos do teu sacro somente na parte medial o rádio abacal a gente vai lá no fundo do ligamento lá na raiz do ligamento onde ele se insere no sacro e faz um ponto lá e amarra na vagina essa cirurgia tem uma complicação que ela exige que se faça a cistoscopia de rotina porque ela pode angular o ureté por isso nós não fazemos de rotina é uma cirurgia que leva mais tempo e é mais demorada a gente deixa para os casos de recidiva a abliteração do fundo de sacro de dobro que é o ponto de fundo de sacro normal no caso do defeito transverso do posterior faça e aplicatura do ligamento da faça reto vaginal até onde tem esse prolapso então pega-se lateralmente as faças e vai se aplicando uma por uma e no defeito central também aqui a aplicatura vai até no ligamento do utero sacro que é onde ela se desgarrou então a gente pega ela e joga lá no utero sacro tá então basicamente isso aqui é o tratamento hoje no mundo que se orienta para se fazer prolapso genital obrigado